Bem-vindos a mais um Caçador de Lendas. Eu sou o Renato Garcia e essa é uma série de terror no meu canal do YouTube. Galera, hoje viemos em uma das lendas mais famosas do canal, que é a lenda do Coronel, galera. Eu acho que é a lenda mais pedida aqui e tá tendo a semana especial Caçador de Lendas. E tá tendo Caçador de Lendas, mano, a semana inteira. Vocês que pediram, mano, tá tendo de domingo a sábado. Todo dia tá tendo Caçador de Lendas. E hoje a gente veio aqui no Coronel pra comemorar o grande lançamento do jogo dos Caçadores de Lendas. Então, no caso, a lenda do Coronel está dentro do jogo. Então nada mais justo do que a gente vir na casa dele fazer uma lenda pra comemorar. Já já eu falo do jogo. Antes eu vou dar um resumo de como é a lenda do Coronel. Seguinte, galera, logo aqui atrás tem uma casa abandonada, acho que desde 1949, Renan? É, 1940 é alguma coisa, eu lembro. 49. Ali naquela parede, né? Mano, mais de 70 anos que ela foi criada essa casa. E aqui, galera, morava aquele esbarão, tá ligado? Aquele esbarão antigo. O cara era intitulado como Coronel, tá ligado? O dono de tudo. Ele tinha muitas terras, muitas explotações, enfim. E, galera, era a época de escravidão. Então ele tinha algumas escravas. E parece que duas escravas dele acabou que herdou algumas terras aqui perto. E, mano, o Coronel, ele nunca queria aceitar isso, tá ligado? Ele queria tudo. O Coronel era um cara muito ruim. Ganancioso. Ele é ganancioso demais, tá ligado? E ele foi e matou as duas escravas e ele catou a terra das escravas pra ele. Mano, ele já era muito rico, mas ele queria mais. Porém, ele não contava que, acho que um das parentes das escravas era uma feiticeira fortíssima, tá ligado? Uma feiticeira realmente... Antigamente é muito isso, né, mano? Tinha muito isso, né, mano? Muito. E aí, mano, essa feiticeira jogou uma maldição no Coronel que ele ia morrer lentamente, dolorosadamente. É um bagulho bem estranho, tá ligado? Jogou uma maldição pra ele morrer. E ele... Aos poucos, né, né? Isso, pra ele morrer aos poucos, mas dolorosamente. E ele morreu, galera. Porém, na maldição, o que ninguém sabia é que a alma dele ia ficar presa nessa casa para toda a eternidade. Ou seja, ele morreu e ele vai viver aqui a alma dele, infelizmente, pro resto da vida, mano. Tá presa ali. Ele vai ver outras pessoas morando na casa, por mais que ninguém consiga morar nessa casa. Ele vai ver o pessoal roubando, apedrejando a casa dele, a casa dele sendo destruída com o tempo. E a gente também, né? Ele, infelizmente, mano... E o pior de tudo é que aqui é muito longe de tudo. É muito vazio, muito silêncio. Então ele tá sozinho pra todos sempre, mano. E diz que a alma dele está até hoje aí. É uma casa, galera, que eu boto muito respeito. É uma das piores lendas do canal. Eu acho ela muito assombrada. Só quem já veio aqui sabe como é essa casa. Infelizmente, essa casa aqui, mano, é de arrepiar. É de dar medo, mano. Renan, você já chegou a vir aqui comigo em alguma lenda? Não, lenda é a minha primeira vez aqui no Coronel. Primeira vez? A gente veio naquele vídeo que a gente veio visitar todas as lendas do canal, lembra? E só veio de dia. Só que era de dia, mano. Muito de boa. Agora à noite... Pagou retenso aqui, mano. Não tem nada em volta. É um clima ruim. Boquinha, você já veio aqui? De dia eu vim várias vezes. E de noite? À noite acho que eu vim umas duas. E aí? Ah, o que o bagulho é louco, hein, mano? Que o bagulho é louco. E eu vou precisar que você pegue à frente hoje, mano. Hã? Falei pra não vir, né? Não, mano, não dá nada, não. Hoje eu sou linha de frente, deixa comigo. O Léo. Mano, o Léo quis vir. Pra quem não sabe, o Léo, mano, ele tá fazendo uma cirurgia no... Pra vocês verem que é tempo real mesmo o bagulho. Não foi gravado uma semana da... Não, o bagulho... O Léo fez uma cirurgia no joelho, galera. E, Léo, eu não deixei ele vir, galera. Mas ele quis vir, ele quis participar desse especial Caçador de Lendas. Porém, ele não vai poder entrar na casa, tá, Léo? A gente já discutiu muito hoje. Eu quero que você fique na caminhoneta, tá, mano? Você fica lá dentro da caminhoneta. Você vai ficar com um radinho. Passando tudo que tá acontecendo aqui fora. É um jeito de ajudar, né? É um jeito de ajudar. Tipo, eu consigo dirigir, só que eu não consigo andar muito bem. Então, se der alguma coisa errada, eu não quero me machucar. Então, é, nem posso. Então, você vai ficar com um apoio. O Léo, como ele é um cara que ele não escuta os outros, eu vou ficar cuidando dele aqui na caminhoneta. É mesmo? Caramba, cadê o seu linha de tempo? Eu tô com você, Léo. Cadê o linha de frente? Porque falou pra nós não vir. Miguel, você já veio no Coronel alguma vez? Nunca vim, mas só ouço falar mal dessa casa, velho. Até na hora que a gente pediu permissão pra vir aqui, Renan, fala aí. Todo mundo falando, aquela casa é estranha. É, mano, o pessoal do sítio mais próximo, que quer longe pra pega. Falou assim, ó, não vai naquelas, vocês são loucos. Vocês são loucos. E o pessoal fala mal da casa mesmo, da história. Sim. E o que a gente tá fazendo aqui? Não, é, agora que eu vou explicar. Então, assim, galera. Mano, estamos com quase a equipe quase cheia. Teve gente que não conseguiu vir de novo. Chaco não veio, Roma não veio, Gu não veio. Mas, assim, vem quem pode e assim pra assim e já era. Galera, é o seguinte. Estamos aqui no Coronel, já vamos entrar dentro dessa casa. Essa casa, mano, que é muito assombrada. É uma forma de comemorar, porque pra quem não sabe, vai ter o grande lançamento do jogo agora, dia 9, mano. É mesmo? Então, vai ter o grande jogo dos Caçadores de Renda. Não é um jogo que parece o Caçador de Renda. Não, galera. É uma empresa que chegou na gente e falou, eu vou criar o jogo do Caçador e eles criaram. Tem eu lá no jogo. Inclusive, a lenda do Coronel, se vocês jogarem, é uma das mais difíceis e também tem que salvar o Renan. É, que salva eu, irmão. É, porque lá no jogo, galera, tem uma história muito bacana onde todos os meus amigos são raptados e você que vai jogar comigo, no caso, você tem que salvar todo mundo. Tem que salvar todo mundo. Cada lenda tem um integrante a ser salvo. A ser salvo. Então não vai ficar morrendo com o meu personagem, não, viu? Joga bem lá, galera. Pelo amor de Deus, vai ficar morrendo muito. E é um jogo bem difícil, tá, galera? Pra quem acha que é fácil aí. Não existe ninguém que... Mano, eu quero ver quem vai ser o primeiro a zerar esse jogo. Vou pagar pau pra pessoa que zerar. Então, galera, lembrando, vou deixar o link aqui na descrição, já vai lá. Tem pré-venda? Mano, eu não sei se, assim, nesse momento, se o jogo já tá liberado. Ou tá feito um pré-cadastro. Porque é, ou vai ter pré-cadastro. Mas provavelmente pode ser que o jogo já libere pra comprar nessa semana. Antes da data. Parece que a empresa vai liberar antes. Porque, mano, teve muito pré-cadastro. Mano... Cadastro. Teve muito pré-cadastro. Teve muito pré-cadastro. Teve muita pré-venda. Muita gente querendo o jogo, então acho que a empresa vai liberar. Então, mano, clica aqui no link, já vê se o jogo já liberou pra vocês baixarem. Então, baixa lá e joga. E, mano, sem mais enrolação, já enrolando muito, lembre, mano, baixem o jogo Caçador de Lenda, que vai ser uma honra verem vocês jogando comigo, não morou? Então é isso, mano. Sem mais enrolação aí, que Deus nos abençoe. A gente tava... Vamos comemorar, né? É, vamos comemorar. É bem engraçado aqui fora, mas quando eu entro lá dentro da casa, o clima muda. Então, mano, partiu a mais Caçador de Lendas. Léo, então, ó, boa sorte. Boa sorte. Qualquer coisa, você fala com a gente, tá bom? Ó, o rádio já tá aí. Faz um teste aí. 1, 2, 3, 6, 3, 3, 3, 4, 9. Fechou, fechou. Fechou. Bora, equipe. Bora, bora. Bora? Então bora, mano. Vai lá, fica com Deus, mano. Ah, beleza, obrigado. Isso, boquinha. Mano, essa casa é muito, muito esquisita. Muito cuidado na hora de entrar. Pode ser bastante morcego lá dentro também, não sabemos. Boa, puxão aí. Boa, puxão aí. É, aqui, é tipo... Eu nunca entrei aqui de dia, mano. Eu nunca entrei aqui de dia. É. Mas se depois outro dia não, você pode ver. Pode entrar. Pode entrar. Bom, vamos olhar as janelas antes de sair entrando. Mano, tomara que tá tudo certo. Não entrei na casa ainda. Olhem dentro da casa antes de entrar. Mano, dá muito medo vendo daqui de fora, velho. Não. Você ouviu alguma coisa? Espera. Meu Deus do céu. Mano. Mano. Mano, é carinho pra uma vez. Renato, quem tá aí? Ô, ô, o que que aconteceu aí? Tá pega, mano. Ô, Renato, fala comigo. Tá pega, mano. O que que aconteceu, mano? Por que a rapaziada não voltou? Caralho, viado. Que porra foi essa, mano? O Léo tá sozinho, mano. Essa patada que você deu na porta, você não machucou, não? Me machucou quando bateu em mim. Calma. Vamos deixar certinho pra ir já. Olha, tá bem? Mano, tô bem. E você tá bem, mano? Eu liguei a caminhonete aqui, velho. Vamos voltar. Não, mano. A porta fechou na minha frente e me derrubou, mano. Mano, eu vou deixar a caminhonete virada já. Eu liguei já, mano. A caminhonete já liguei. Tá, Pedro, eu vou olhar o resto da casa. O que que é isso, mano? Vem, vem comigo, vem comigo, vem comigo. É, toma cuidado, mano. Fogando aqui. Tá porra, viado. Sai atrás da porta, ele vai derrubar a porta. O que é isso aqui? Isso aí, isso aí. Foda no lugar, mano. Fala, f***. Fala, f***. Fala, f***. Vem, vai cá, vai cá. Vou deixar aqui, ó. Meu Deus do céu. Nossa, que sensação, p***. Meu Deus. F***. Não, 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 não. Deixa eu sozinho aqui, não. Vamos, 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 vamos. Vamos, não, 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 não. Calma aí. Você sai daqui, mano. Relaxa, eu coloquei as coisas pra dentro. O Léo ligou o caminhonete, abri lá. Pode ter alguém aqui com a gente, mano. Então que alguém entrou aí pra cima do forro? Subiu aqui e entrou aí em cima. Não, não, mas não agora. Não dá tempo, não. Não, não, não. Meu Deus do céu. Oi. Tá vendo barulho aqui fora. O que aconteceu aí? O que vocês passam aí? O que vocês passam aí? Tem um... Hã? Tem um espaço aqui. O que aconteceu? O que aconteceu? A boca. Mano, a casa tá muito estranha, mano. Segura aí, eu já tô aí, já tô voltando, já tô voltando. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mano, tem barulho ali, velho. Tem barulho ali. O que? O Léo, o que você é, Léo? Não! Tô ouvindo barulho aí fora. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem comigo. Vem no barulho ali, velho, velho. Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Tem alguém aí? Não tem. Então, vambora, velho. Vem comigo, vem comigo. Vem comigo. Vai junto, vai junto aqui, ó. Entrou, Zé? Vai junto. Entrou junto, mano. O que que tem aqui em cima? O que tem aqui dentro? As costas, as costas, as costas. O que aconteceu? Pega ele! Pega ele! O que aconteceu? Pega ele! O que aconteceu? O que foi? O que aconteceu, Renan? O que foi, mano? O que foi, mano? O que foi, mano? Renan? 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 O que aconteceu, velho? Fala. Não sei, mano. Algum coisa pegou ele. Renan? Fala, fala, Renan. Calma, calma, calma. O que aconteceu? Fala. O bagulho pegou minhas costas, viado. Que bagulho pegou suas costas? Vocês vão apalados, porra, hein? Renan? Dá um tempo pra ele respirar, dá um tempo pra ele respirar. Não, não tá sozinho, viado. Não, não tá sozinho, mano. Não, não tá sozinho. Eu tô ouvindo um monte de barulho lá dentro, velho. Eu falei, tava até aqui fora, ali, ó. O boquinho é pro barulho. Cacete, mano. Desliga as GoPro, pega outra câmera. Mano, pega outra câmera aqui. Aconteceu. Tira o colete dele, peraí, tira o colete dele. Vem aqui, senta aqui. Não, peraí, calma. Senta aqui. Calma aí, velho. Olha lá, olha lá. Olha lá. Porra, viado. Meu Deus, velho. Porra, mano. Peraí que a gente tá muito forte. Que porra, velho. Tá pegando isso aqui? Tá porra, Renan do céu. Eu vou embora, falei pra ele ir embora, viado. Viado, não, olha isso aqui, olha isso aqui, mano. Renan do céu, que paulado, hein. Viado, foi você? Tá louco? Eu tava na frente dele. Quem foi, Renan? Vamos embora, tem que passar um remédio aqui, mano. Vamos, vai. Isso aqui é onça, mano. Que onça, onça? Você não faz isso, não. Tá pegando ele ir embora. Pegue ele. Caralho, Renan, deixa eu ver, deixa eu ver. Tá porra, viado do céu. Caralho, Renan. Isso. Que porra, viado. Léo, vem ver, mano. Vem ver, mano. Vamos embora, mano. Ô, Léo. Não, filme isso aí. Mano. Léo, olha isso aqui, Léo. Peraí, mostra pro Léo. Ele tá passando mal, viado. Deixa o Léo ver. Não, segura ele aí. Calma aí, mano. Mano, olha isso aqui. Calma aí, mano. Vem ver, vem ver, Léo. Vem lá que ele tá caindo. Tô passando mal. Caralho, viado. Deixa eu ver, mano. Vem aqui, viado. Tá porra, Renan. Tô com medo, mano. Chegou a ficar roxo aqui. Tô com mais medo que dor, mano. Vamos embora. Mano, senta aí. Entra na caminhonete. Tô desde lá de cima, velho. Entra na caminhonete. Vamos guardar as coisas, guarda as coisas. Rapaziada, deu ruim. Deu ruim, deu ruim. Eu falei, essa casa, mano, ela é muito, 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 muito estranha, velho. Você não viu o que aconteceu com a porta, viado? Aconteceu, mano. Eu não vi, eu tava ouvindo. Não, não. Deu ruim, deu ruim. Mano. Tá porra, velho. Falou. Você viu o bagulho? O que? Ali. Vai te ajudar. Entra, caralho. Entra aí, entra todo mundo, entra todo mundo. Entra todo mundo, bora. Acabou, acabou isso aqui. Tá porra, viado. Entra, 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 entra. Entra, entra, entra todo mundo. Entra, entra, entra todo mundo.